Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Bom, meu Instagram vai estar passando aí, o meu grupo Free vai estar passando aí informações, informações para o meu grupo Premium, tá na descrição do vídeo, tá? Bom, top piores erros de quem começa nas criptomoedas. Bom, eu fiz uma lista de 5, mas são muitos, né? Não vai dar para eu lembrar de todos de uma vez, mas é muito erro de nego que começa e até desiste das criptomoedas. Bom, primeiro, né? Achar que você vai ficar rico da noite para o dia. Não é assim, criptomoeda é um investimento? É. Embora ela seja uma moeda, né? Eu acho que no futuro a gente vai utilizar no dia a dia e elas vão valer bastante, né? Até porque não tem os defeitos do dinheiro, né? E do ciário que os governos imprimem e controlam. Só que as pessoas acham que comprou uma moeda que está baratinha e acham que ela vai valer o mesmo preço do Bitcoin, sem olhar igual o vídeo que eu falei, como analisar uma altcoin. Inclusive, isso aí vai ser tema do dia 1º que eu vou estar em São Paulo. Eu vou mostrar na prática como que você faz isso. Então, não entre achando que você vai ficar rico da noite para o dia. Isso aqui é mais uma forma de investimento, tá? Outro erro. Não entre com todo o seu capital. Isso aqui é um mercado de altíssimo risco. Coedas são muito voláteis, tá? Do mesmo jeito que ela subiu bastante, pode cair bastante. Então, não comprometa, tá? Não entre com todo o seu capital de investimento. O pessoal fala que eu sou conservador. Eu arrisco mesmo, mas como eu falei, eu já estudo a tecnologia, eu sei, né? E eu acredito bastante. Mais do que eu acredito nos investimentos tradicionais. Então, é isso. Mas quem não tem essa confiança, ou não possa esperar o tempo que for para você utilizar, igual eu estava falando outro dia. Ai, Dilson, quando que você vai vender suas moedas? Então, eu não vou vender. Eu quero utilizar. Então, se o Bitcoin, sei lá, valer 100 mil reais, né? Eu vou pagar alguma coisa com o Bitcoin. É isso que eu quero. E sempre acumulando mais. E com as outras moedas também. Seja com a Nano, seja com a Iota. Iota ainda vai demorar um tempinho mais, mas acredito bastante. Então, nunca entre com o todo do seu capital, tá? Todo mundo fala que do que você tem separado para investimento, você tem que colocar somente 10% em criptomoedas. Eu sei, isso é pouco. Mas tem gente que o pouco é muito e para outros, o muito é pouco. Então, tomem cuidado, né? Só você pode gerir sua carteira. E eu já expliquei, já falei em vários vídeos como fazer isso. Você tem que fazer um gerenciamento de risco. Não apostar tudo numa moeda só, tá? Além do Bitcoin, tem outras moedas, tá? Eu vou fazer um outro vídeo como você divide sua carteira, tá? Outra coisa, pior que entrar com todo o capital e apostar nisso, é fazer empréstimo ou tirar dinheiro de pagar a conta. Sabe o que aconteceu? Eu vou contar uma historinha para vocês. Ano passado, eu tinha que pagar, não lembro que boleto que era, condomínio, alguma coisa assim. Eu falei com algumas duas, três contas. Eu vou comprar Bitcoin agora que eu tenho esse dinheiro. Vou esperar valorizar, porque no dia que eu for pagar a conta, ele vai estar valendo mais. E aí eu consigo, né? Consigo pagar a conta e dá-me sobra. Cara, acho que foi R$2.000. Eu peguei, comprei, esperei na data. Quando eu comprei, estava R$12.000 o Bitcoin. Ele caiu para R$5.000. Então, se eu tivesse vendido R$5.000, que é a mim ferrado. Sorte que eu tinha outro dinheiro separado, né? Para a emergência e eu pude pagar a conta e pude esperar. Outra coisa também, não venda nada, né? Janete do Corolla. Teve até um meme aí, lá no grupo Bitcoin Brasil. Então, a moça pegou e vendeu o Corolla para poder investir em criptomoeda e vencou. Então, não façam isso, tá? Façam empréstimo, não tiram dinheiro de pagar a conta e não vendam nada. Não peguem o dinheiro que vai fazer falta. Sei que tudo faz falta. Mas esse é um erro enorme, tá? Outro erro, quarto erro, tá? Achar que vai virar trader da noite para o dia. Olha, eu vou abrir os olhos. Por mais que tenha curso, tenha sinais, enfim, tudo é difícil. Você não vai conseguir da noite para o dia. Tem muito estudo, muita prática e perdendo muita grana. Por isso que tem que ter um manejo de risco, colocar o stop. Eu mesmo estou preso em várias moedas. Então, esse erro eu cometi no passado. Hoje em dia eu coloco o stop. Mesmo que no final você acabe empatando, mas ao menos você não está no prejuízo. Afinal, você lucra em nenhum. É só você lucrar mais do que você... Parece até fácil, né? Só lucrar mais do que você vai perder nos stops. Mas quando o mercado está em baixa, vira uma roleta russa. E é o que está acontecendo agora. Então, não ache que você vai virar um trader fodástico da noite para o dia. No máximo, faça a técnica, né? E acho que eu vi no canal do Vô, né? Eu já não sabia que tinha esse nome. Mas é bem simples. Comprou uma altcoin, ela valorizou, sei lá, 100%. Isso aí pode acontecer. Vende metade, fica com ela e o resto do dinheiro está com você. Ou valorizou um pouco, vende essa parte, tá? Fique com o lucro para você. Então, essa é uma dica, tá? Alguma das... É uma das dicas, né? Tem várias outras, né? Além de escolher a altcoin correta, né? Ou saber a chance de valorização. Porque muita gente não sabe a chance de valorização da moeda. Eu já mostrei na ferramenta várias vezes aqui. Que, às vezes, para a moeda chegar no mesmo market cap do Bitcoin, ela nunca vai chegar a valer o mesmo que o Bitcoin. Por quê? Por causa do número de moedas. Então, a iota nunca vai chegar no preço do Bitcoin porque ela tem 2 bilhões de moedas. Se não me engano, o máximo dela é 100 dólares, 100 dólares, alguma coisa assim. Então, tem que ver isso. Isso aí também é uma forma de calcular o seu risco, né? Saber, ou não calcular o seu risco, mas saber o quanto você vai ganhar, né? Para o quanto que você vai arriscar. Para a Nano, acho que o máximo da Nano, como ela está em 100 milhões de moedas, se ela chegar no mesmo market cap do Bitcoin, acho que quase 1.000 dólares. Então, você já sabe que é no máximo isso aí se ela chegar para ultrapassar o Bitcoin. Lógico, a gente sabe que isso aí é muito difícil, né? É outra coisa, tá? Exchange não é carteira, pelo amor de Deus. Só deixe na Exchange, no quinto erro, só deixe na Exchange que você vai usar para trade. Se você não vai usar para trade, coloca numa carteira sua, tá? Tem a Coinome, tem a Ledger, né? Quem quiser comprar, que inclusive eu acho mais segura. Mas tem as para desktop, que eu já mostrei várias vezes. Vai na minha playlist, Bitcoin para iniciantes, tem as carteiras lá. A Coinome é de graça, tem várias boas também, é de graça. O site bitcoin.org, eu já mostrei, tá? Eu vou mostrar de novo aqui para vocês. Pode parecer que eu estou falando demais. Bitcoin.org, aqui, olha. Coloca em português aqui. Escolha a sua carteira. Olha o tanto de carteira. Essa é a carteira completa, tá? Que baixa a blockchain inteira. Cuidado. Tem outras que não precisa. Todas essas são auditáveis. Tem para computador, Linux, Macs, Windows, hardware, né? Que são as mais seguras, né? Que são hard wallets para celular. E essa outra carteira para web, eu não recomendo, tá? Recomendo uma facinha. Essa é muito boa, tá? Para celular. A Marcelion também é muito boa. Qual que é a outra? Essa copia é excelente. Vou voltar o vídeo aqui para mim. Por que você recomenda as para celular? Bom, na verdade, eu já tenho uma ledger, mas elas são mais fáceis. Para quem está começando, até você comprar uma ledger, é bom você ter praticidade e anote as palavras-chave. E não deixe o net change, tá? Agora as taxas estão baixas. Então, você não precisa pagar uma taxa alta e pode deixar com segurança. Anotando as palavras, o que eu sempre falo para a galera fazer? É bem simples. A Coinome, ela vai te dar. Todas as carteiras fazem isso. Dá todas as palavras-chave, né? CID, 12 palavras. Anota. Deleta. O aplicativo, isso aí, sem nada. Instala novamente. Em vez de instalar uma nova carteira, você clica em recuperar e testa as frases para ver se está correta. Até na ledger, eu recomendo fazer isso. E eu mostro nos vídeos. Ou seja, assim você vai ter certeza que você, o de o celular, que pode ser qualquer coisa, você consegue recuperar. Ah, Edilson, mas você não tem medo de ladrão, essas coisas? Bom, nesse caso aí, não tem jeito, né? As carteiras tem senha, tem carteira que reseta depois de tantas vezes errar a senha. Geralmente, a carteira de celular, eu tenho dois celulares, né? Então, o que eu ando não é com valor muito alto. Então, isso aí, fora que eu tenho o alt, eu tenho o backup no outro celular. As outras coisas que eu preciso, eu tenho um outro backup saldo. Além do backup que eu tenho do meu celular. Bom, então é isso, tá? São os piores erros de quem começa, tá? Espero que ninguém cometeu esse erro. Existem outros, tá? Mas eu lembrei desses agora e eu queria falar que é importante que muita gente não presta atenção e acaba perdendo. E também, eu já fiz um vídeo sobre golpes, mas eu vou fazer um outro vídeo de outros tipos de golpes. Porque cada vez a galera tá mais esperta, né? E criando novas coisas, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? O Instagram vai tá passando aí. O meu grupo free e informações pro premium tá na descrição do vídeo, beleza, my friends? Como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto me corre atrás e fui!